O segundo páreo foi dado a partida, agrupados os competidores, aqui pela baliza número 7 nós temos um cautelisite, vamos ver, os demais na briga pela primeira colocação, pelo meio de raia nós temos Tiger Verde, os demais na briga pela primeira colocação, pela baliza número 5, Colt Cartel, chegada espetacular, Iaçã Gold, Iaçã Gold foi a vitoriosa, na segunda colocação Tiger Verde. Iaçã Gold, representante da hora de São Mateus, defendeu por pequena diferença sobre Tiger Verde, vamos acompanhar o replay do páreo.